Música Olá, eu sou Eduardo Vitor, mas as pessoas me conhecem carinhosamente como Dudu. Eu tenho 21 anos, sou criador de conteúdo, analista de mídia, DJ, tô estudando pra ser beatmaker e agora eu tenho um TED, sinceramente, uma doideira. Ah, tem um detalhe, eu sou uma pessoa com paralisia cerebral. E as pessoas não imaginam isso, porque eu sou jovem, eu ando, eu falo. Um jovem da periferia do Rio, que vai pros bailes, dança, se diverte. E aí as pessoas dizem, ah, mas você nem é tão deficiente assim. E pensando nisso, as possibilidades pra mim e pra cerca de 25% da população brasileira são totalmente limitadas. Que lugar nenhum é esse que eu vivo? Eu me perguntei isso muitas vezes e confesso que eu ainda me pergunto. Mas, antes de entender sobre a minha deficiência, eu entendi que a minha sexualidade não era do jeito que me ensinaram, que eu não era masculino do jeito que me ensinaram. Quem eu era? Parecia que quanto mais eu caía em mim, mais eu caía nesse buraco negro sem fundo, que tentava procurar quem era e não conseguia encontrar. Por que eu não me sentia parte da comunidade LGBT? Por que eu não me sentia parte dos círculos sociais que eu fazia parte? Quem eu era, afinal? O que tinha de errado comigo? Por que eu era tão parecido e tão diferente ao mesmo tempo de todas as pessoas que estavam à minha volta? E pensando nisso, que eu tô aqui hoje. A internet me mostrou o lugar do não lugar. E eu pude ter a oportunidade de começar a me encontrar ali. Qual era o meu lugar no mundo? Junto disso, veio essa inquietação. Não era possível que o meu lugar era lugar nenhum. Porque eu já tinha descoberto que existiam sim várias pessoas como eu. Porque existe uma ideia do que é ter uma deficiência. Como eu disse pra vocês, eu sou criador de conteúdo, DJ, produtor. Então, pras pessoas, não é possível que uma pessoa como eu tenha paralisia cerebral. Como esse corpo pode ser útil? Na verdade, essa é a pergunta que as pessoas fazem em silêncio. E, querendo ou não, isso vai deixando marcas na gente ao longo da vida. Então, a partir disso, eu comecei a questionar nos espaços o meu lugar. Nisso, a gente chegou numa fatídica discussão. O que é capacitismo? Que, basicamente, é o preconceito contra pessoas com deficiência. Que eu já falei várias vezes nas minhas redes sociais. E é um pouco do debate aqui hoje também. Porque o capacitismo atinge a gente de várias formas que a gente nem percebe. E falar só da dor também rende, né? Porque, querendo ou não, as pessoas vão te resumindo aquilo ali, mais uma vez. E eu fui caindo nesse buraco negro, mais uma vez. No mundo que a gente vive, tudo é padronizado. Até mesmo a aceitação, o amor próprio. Tudo cabe em caixinhas. E aí, mais uma vez, a gente cai nesses buracos. E isso me incomodava e ainda incomoda. Mas eu tinha um propósito. Eu queria criar mundos possíveis pra mim e pros meus. E eu me perdi nesse lugar. E a verdade é que tá tudo bem. Porque os processos não são lineares. Mas a gente demora a entender isso. No meu mundo ideal, ter paralisia cerebral é só um detalhe. Inclusive, faz parte da diversidade humana. E é a deficiência mais comum na infância. E, sendo essa, só mais uma característica minha, eu resolvi tomar o que eu chamo de coragem no medo. Resolvi falar de música. Será que tinha a ver? Esse questionamento foi me consumindo. Será que todas as pessoas vão embora porque eu não quero viver de explicar as minhas condições físicas e sociais? E a verdade é que eu tava enganado. No meio desse caminho, eu conheci duas pessoas. O Major R.D. e a Nina. Eles fazem drill. Que é um ritmo de origem do hip hop que nasceu lá em Chicago há mais ou menos 10 anos atrás. Mas, enfim, esse assunto é pro outro dia. Eu entendi que, no meu mundo possível, a música transforma, dá oportunidade e faz a gente se enxergar de uma forma totalmente diferente do que as pessoas permitem que a gente veja. Uma pessoa com deficiência física que fala sobre música. Aquilo que torna prazeroso do corpo se movimentar, seja ele da forma como ele for. Faz parte da minha revolução pessoal fazer com que, inclusive, outras pessoas como eu enxerguem que, pelo menos, é possível pensar que o nosso corpo vive do jeito que ele é. E a música faz parte da minha vida. Desde que nem andar eu sabia e me movimentava com o barulho da máquina de lavar até minhas idas pros bailes, que, inclusive, choca as pessoas. Porque uma pessoa como eu simplesmente vive. E a música é essencial no meu mundo ideal porque ela entende, sem julgamentos, que o meu corpo é um corpo vivo que vive. Olhar positivamente pro nosso corpo é um ato revolucionário. E tem uma galera por aí há um tempo fazendo isso. Mas, pra pessoas com deficiência como eu, esse é um mundo totalmente novo. E poder experimentar isso mudou a minha vida. Era isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Um mundo só se torna possível se você experimenta ele. E assim a gente discute acessibilidade, inclusão e os não-lugares. Muito além dos conceitos que são importantíssimos pra que a gente entenda o nosso lugar no mundo, A prática de um mundo possível é aquele em que eu e todas as pessoas possam entender que tá tudo bem ser quem a gente é. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo que é possível viver, embora nem sempre seja fácil. Viver é a nossa maior e melhor alternativa. Porque é a maior revolução que nós somos capazes de fazer por nós mesmos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto